Estamos de volta, 6 horas e 52 minutos. Participe com a gente aqui no 6 horas de notícia, mande sua foto. E olha só, esse fim de semana foi um dia bem ensolarado, né? Mas como será que vai ficar aí durante essa semana? Hoje você vai conferir a previsão do tempo na capital e no interior. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens, mínima de 25 e a máxima 32 graus. Em Coari, o tempo fica encoberto com muitas nuvens, temperatura mínima 26 e a máxima 32 graus. Já em Parintins, tempo é coberto com possibilidade de chuva, mínima 26 e a máxima não passa dos 32 graus. Em Manicoré, a previsão é de tempo é coberto com chuva fraca, mínima 25 e a máxima 30 graus. Bruno? Olha, a gente sabe que quando chove na cidade de Manaus, os ventos fazem com que os rios fiquem agitados, né? Mas quem ficou agitado foram dois barcos ali no meio do rio Amazonas. Eles estavam ali. Vamos mostrar aí, diretor? Mostra pra gente aí esse momento dos dois barcos. Ali, ó, a gente vê que estava super lotado, super lotado. E pelo que chegou a informação aqui pra gente, eles estavam disputando ali, colocando em risco os passageiros que ficaram em pânico no meio do rio Amazonas. Olha só que situação. Tem como a gente mostrar aí? Cadê os dois lá? Já, já, gente. Tá aí, ó. Esse momento aí, ó. Sobe, pode subir o som aí pra mim. Tá sem o som? Tá sem o áudio? Mas esse momento aí, ó. Olha só, a gente vê aí, ó. Olha aí, que deu a confiação! Nossa! Meu Deus! Lado a lado, todo mundo com medo do barco ir pro fundo. A gente pode ver aí nas imagens, feita com uma câmera do celular. E parte do barco, da frente ali, já está um pouco atrás, a água tomando. Agora, já pensou no negócio desse? Já tem o racha no asfalto. Agora tem racha até no meio do rio. Que coisa, hein? Colocando em risco aí a vida das pessoas. Meu Deus! Situação grave, viu? Ontem, completaram dois meses da tragédia que aconteceu no bairro do Educandos, na Zona Sul de Manaus. Ao longo dos dias, muitas pessoas fizeram uma corrente de solidariedade para contribuir com as vítimas que chegaram a cerca de 600 famílias. Neste domingo, foi a vez de presentear as crianças com material escolar. Vamos ver. Dia de festa para esses pequenos, junto com a família. Eles brincaram com massinhas e desenharam sonhos com lápis de cor. Tudo preparado pelo projeto Mulher Mais, da Igreja Adventista, em parceria com a Semasc e Fundo Manaus Solidária. O foco desta ação é a escola. Essas crianças que vocês estão vendo são vítimas daquele incêndio do bairro do Educandos. Hoje elas estão aqui para receber kits escolares. São 200 crianças no total. Nós vimos algumas crianças que não estavam indo para a aula porque não tinham condição de comprar o seu material escolar. Então, para nós, é uma grande alegria participar, ajudando e ver essas crianças voltando para a escola. Os kits foram preparados e entregues às crianças em idade escolar que estão cadastradas como vítimas do incêndio. A secretária da Semasc fala da importância de uma ação como essa. A gente sabe que é através da educação que a história dessas crianças será recontada. Então, é um momento muito especial, de dor certamente, pelo momento triste do mês de dezembro, mas da solidariedade. É a presença de Deus mesmo, através do voluntariado que as pessoas estão tendo. Para esta mãe de quatro filhos, o material chegou em boa hora. Já é uma ajuda, já é uma força, né? Para o que eu não consegui comprar. No local, foram feitas diversas atividades com psicólogos do projeto. Um momento para trocar as tristes lembranças por sorrisos. As famílias ainda estão muito abaladas. Elas não conseguem descrever nem a rotina como elas estão vivendo hoje sem se emocionar. Lógico que houve a perda da casa. Muitos têm isso de uma forma simbólica. É a origem, é de onde eu vim. Então, de alguma forma, a atividade que a gente trouxe proporciona uma reorganização do que eles vão fazer a partir de agora. Porque a gente não consegue mudar o que houve, mas a gente consegue reinventar a nossa rotina e conseguir forças da própria comunidade. É isso que, através dessa atividade, nós tentamos proporcionar. A vice-presidente do Fundo Manaus Solidária fala do que pode fazer uma união em prol de uma comunidade. Nós só temos a agradecer e ver que esse espírito de solidariedade realmente contagiou a cidade de Manaus, graças a Deus. Contagiou mesmo, né? Muito legal ver essas famílias ainda recebendo esse apoio. Olha, bancas de revistas e jornais buscam alternativas e oferecem produtos diferenciados nas lojas. Tudo para continuar mantendo a rotatividade e o lucro, apesar da queda no segmento. Essa revistaria fica dentro de um shopping na Zona Sul. Do lado de fora já se vê imagens das revistas. Do lado de dentro você encontra canecas, camisas, canetas e chaveiros que chamam a atenção. Tudo porque a proprietária conta que buscou readaptar a banca de revistas ao mercado. Hoje, além das revistas, a gente tem que agregar outros produtos. Porque, assim como os outros segmentos, o mercado exige isso da gente. A gente tem que estar renovando semanalmente, de acordo com a demanda do cliente. De acordo com o IBGE, o segmento de jornais, revistas e papelaria teve a maior queda registrada em novembro de 2018, comparado com 2017. Foi a 14ª taxa negativa e o setor vem fechando portas. Apesar da queda, ainda tem bancas resistindo à era digital. Revistinhas de histórias em quadrinhos e mangás continuam fazendo a cabeça do leitor e frequentador do estabelecimento. O Lucas diz que prefere o meio tradicional, os livros. Vim justamente para procurar livros como Game of Thrones, para ficar um pouco mais, como podemos dizer, mais integrado nesse mundo. Ele quase saiu sem o livro, mas conseguiu encontrar e se deu bem. Para quem já foi um dia criança e amava ler A Turma da Mônica Infantil, agora eles estão em versão adolescente. Esta outra banca fica na zona centro-sul. Aqui tem outros tipos de serviços, até xícaras personalizadas são produzidas. E tenta variar, dar uma variedade, né, para poder ter um público. A autônoma Kenia conta que frequenta a revistaria porque gosta de comprar passatempos para mãe e livros para filha. Mangá para minha filha de 16, eu sou mais do tipo assim, edições bem interessantes, principalmente política, economia. Eu acho que o brasileiro em si tem que estar por dentro de tudo um pouco. E quem quer continuar tendo uma boa leitura de modo tradicional na revistaria, tem para todos os gostos. Olha só, o jornalista Vandré Fonseca morreu na tarde deste domingo depois de complicação decorrente de um infarto. Ele trabalhou como repórter de TV entre 1998 e 2017. O comunicador tinha 46 anos. O velório dele está acontecendo ali na funerária Canaã, né, Gabi? É verdade, ali localizado na Major Gabriel, na zona sul de Manaus. Nossa tristeza e nossas lamentações à família desse grande jornalista chamado Vandré Fonseca. Bom dia para você. Obrigado. Obrigado.